Música Diretamente do set em campo, sete horas da manhã, sete horas da manhã, ah não gente, olha o frio, mano olha como é que tá, olha como é que tá o gramado Se liga, já tá cantando suco aqui na quebrada já, o pó já tá comendo Rapaziada, mais um vídeo sensacional, mil graus pra vocês, antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho e sucesso, porque estamos rumo a, como é que é Felipe? Rumo a um milhão de inscritos no canal, deixe seu like, se inscreve no canal, é muito importante pra você nos ajudar a nos fortalecer, então se liga só Hoje o desafio é contra os goleiros do guarda rede, é um grupo de goleiros que eles tem aqui na quebrada, que eles treinam todo dia aqui no set em campo inclusive São sete, sete e quatro da manhã, olha a disposição dos caras, mano, tá uma equipe com vários goleiros, nossa eu tô rocão Se liga, o desafio é contra os goleiros do guarda rede, vocês vão, tem o link na descrição aqui, escreve no Instagram dos caras Pra vocês acompanharem também como que é o trabalho específico dos caras, que é aquela quebrada aqui, que os caras reúnem os goleiros pra fazer um treinamento específico durante a semana Pra que no final de semana eles estejam preparados pros jogos que tem aqui na quebrada, porque muito jogo na vaga hoje em dia, os caras recebem uma ajuda de custo Os caras recebem um valor financeiro pra poder agregar no seu dia a dia e na sua família, pra poder ajudar a família deles, porque muitos deles não trabalham Então o desafio hoje é contra uma horrada de goleiro e se liga só no que vai acontecer e o que eu vou fazer com esses caras Chama O molequinho tá com a luva na mão, olha a coisa dele, ele meio que vê o pai como um ídolo e quer seguir os passos do pai, entendeu? O pai é goleiro e aí ele já pega a luva na mão ali e quer ser goleiro também, tá ligado? E aí o que acontece? Você lembra muito o caso do Gian, né? O Gian é goleiro de São Paulo, o pai dele dá treinamento de goleiros, né? Treinador, preparador de goleiros do Bahia O Gian veio do Bahia, né? Aí você imagina, o filho trabalhar com o pai num clube, deve ser um bagulho muito louco, né mano? E aí tem um molequinho como um tipo, o pai como ídolo e quer crescer nos passos do pai, tá ligado? Bora! Isso, vamo! Vai explosão, vai explosão! Solta, solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! Solta, solta! Vira, vira, vira! Vira, vira! Como é que é aqui? Bora, Juca! Eita! Vamos aqui! Que isso, hein? Nossa, eu sou incrível! Gol, estre, TGR! Valeu! Boa, rapaziada! Boa! Viu, cara? Viu, cara? Beleza? Beleza! Mano, já cansei só de olhar vocês treinando! Mano pegou todas, tinha 6 chutes que ele deu ali, 18 ele tirou! Isso aí é treino, isso aí é treino! Tô puto com o Brenão, tô perdendo 2x0, Bruno pegou tudo, Domingo! O Brenão é o cara que... Eu tenho um ódio de jogar contra o Breno, um ódio! Eu tenho um ódio! E eu acho que eu nunca ganhei do Breno jogando contra o Breno! Esse desgraçado precisa estar meio a zero pra ele dentro do carro e tá a bola aqui, ó! E gruda, e cai, e gira, e sente o tornozinho! Mano, eu tenho raiva dele porque ele é igual eu, mano! É catinho mesmo igual eu! Rapaziada, mais um vídeo sensacional pra vocês aqui! Um pouquinho diferente, porque aqui na minha quebrada, certo? Com o treino do guarda-redes, é isso mesmo? Ah, eu tô falando certinho, né? Treino do guarda-redes, né? Do TGR! Então, pra você que ainda não conhece, se inscreve no canal dos caras, se inscreve no Instagram dos caras! Os caras montou também um canal, os caras nem tá sabendo que montou um canal! Eu que já tô falando que os caras vão montar um canal, porque os caras vão montar um canal! Já tem mesmo? Aí caramba! Então os caras já montou o canal! De tanta gente assistir, os caras montaram um canal no YouTube pra vocês acompanharem um pouco do dia a dia dos caras, das dificuldades também, principalmente, né? E um treinamento diferente pra goleiros aí! E hoje eu tô aqui pra fazer um desafio com esses caras! Se liga na lata dos caras! Toma! Vocês começaram a treinar a que hora mesmo? Seis e meia da manhã! Não precisa, gente! Deixa eu entender aqui, muitos de vocês dão um trampo também, né? A grande maioria trabalha aqui, né? Trabalha, faz curso, estuda... Aí vocês vêm, treinam a partir das seis e meia da manhã, acabou o treino e mete marcha pra correria do dia a dia! Verdade! Por isso que a gente começa um pouco mais cedo, Juca! Pra que dê tempo de todos treinarem! Movimento 9 e 40 no meu trabalho! Tá que seis e meia a gente tá aqui! 8 e 10 no março! Senta 9 e 40 no trampo! Senta 9 e 40 no trampo! Trampo na Santa Cruz! Entro aqui, passo em casa, tomo banho e... Mete marcha! Mete marcha! Vocês são em quantos no grupo do guarda-redes? No total, nós somos 16 goleiros, né? Essa é a média, 516! Vocês trabalham em mais horários? Vocês treinam em outros horários? Como é que funciona o horário de treinamento vocês? Atualmente a gente só tá treinando o horário pela manhã! A gente tinha um treino noturno, mas deu uma brecada devido a não ter oportunidade aqui, né? Mas a gente tá trabalhando nisso aí! E qual é a maior dificuldade de vocês, mano? Qual que é, tipo, o que que fica... Porque eu vejo que tipo, mano, se esse é um material de vocês é um pouco escasso, fazer se falta algum tipo de equipamento, de produto... Qual que é a maior necessidade, o maior desafio de vocês aqui? Então, Juca, na verdade... O nosso desafio principal aqui era a oportunidade e o espaço! Graças a Deus conseguimos! E agora o segundo desafio é os nossos materiais! Pode ver nosso material aí! O boleiro é um... É uma função, um trabalho que desgasta muito! Os caras acham que é só roupa, é só uniforme, luva e... Luva é 3 meses! Bola, 4, 5 meses ela já tá zoando por causa das telas, então ela acaba rasgando rápido! E a gente já teve 10 bolas aqui, que a gente fez um rateio entre a gente... Cada um deu 10, 20 reais e compramos as bolas! Recebemos alguns patrocínios de pessoas da comunidade que se sensibilizam com o nosso projeto! Dá uma bola, dá outra bola e aí a gente vai seguindo! A nossa dificuldade maior aqui é material esportivo! Bola, luva, chuteira... Essa é a nossa grande dificuldade! Porque, como você pode ver, aqui é uma comunidade e nem todos têm essa condição! Os que trabalham se juntam entre a gente para ajudar aqueles que não trabalham a adquirir o seu material! A gente sabe que essa é uma dificuldade constante aqui! E a força de vontade, dentro da dificuldade... A força de vontade dos caras tá aqui às 6 e meia da manhã! É isso! Eu acho engraçado o cara que vem pro campo no domingo! Porque aqui você tá ligado, né mano? O futebol de Vaz é todo sábado e domingo! O campo bomba aqui, né mano? Temos 7 campos! E os caras aqui treinam e jogam nesses times aqui da Quebrada! E muitos deles conseguem arrecadar aí recursos financeiros também nos times aqui da Quebrada! Pra poder acrescentar na sua renda financeira pra ajudar em casa! Então nem sempre o cara tem condições de comprar uma luva boa! Comprar uma chuteira da hora! Então fica a dica aí pra vocês que poderiam dar uma força aí pra mandar o material pra rapaziada! Fica aí a multa! Que eu tô dando logo! De verdade, né? Vai fortalecer! Projeto agradece! Os caras do time mesmo, as vezes os caras falam que o goleiro é mó mala! Nem que chegou no time e já tá pedindo ajuda, mas não é porque os caras precisam de material! Então pra ir lá catar pro seu time, maluco, o cara precisa da luva, o cara precisa da chuteira! E o cara precisa principalmente estar bem preparado, que é o que eles estão fazendo aqui! E é o seguinte, o desafio vai ser de pênalti! Vou bater um pênalti em cada um, aquele que pegar o meu pênalti! O que é muito improvável! Essa hora, Thiaguinho, quando eu falar se pegar meu pênalti, você já vira em mim e dá um zoom! Que é pro Royter meter uma tela preta, que é pra dar aquele suspense! Porque eu vou amassar os caras e já vou deixar os caras meio que preocupados, entendeu? Vou bater um pênalti em cada um! O que pegar o meu pênalti, a gente vai pra um desafio de falta! Ok? E aí tem que rolar um castigo, né mano? Tá frio! E aí, porra! Como eles são imagens... Um, dois, três, quatro, cinco, são seis! Então é seis contra um, né? É seis goleiro contra o Jucanalha! Inclusive, já para aqui pra fazer uma foto da Thumb, só congela a imagem aí! Tá pegando todo mundo? Hã? Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Não, cara, feio pra mim é fome! Vem que isso aqui não! Esse bagulho é só pra encher o vídeo e o Bob vai ficar da hora! Vai ver o que eu vou fazer com esses caras! Se liga! Você acha que eu não estou preparado não? Se liga! Vem ver! Toma! 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 Na caixa! O que que é pra fazer na caixa? Salto estabiliza! Toma! Toma! Boa! Toma! Aqui! Como é que é aqui? Solta! 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 Lateral! Lateral! Câmbio elástica! Eleva! 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 Boa! É, vamos só pro pênalti que eu já cansei! Boa! Se liga só rapaziada! Vou explicar as regras como é que vai ser o desafio de pênalti e possivelmente o de falta! Acredito que não vai ter desafio de falta, tá? Vou fazer de tudo pra vocês verem só o desafio de pênalti com os caras do TGE! Então se liga! Vou fazer três rodadas batendo um pênalti em cada goleiro, ok? O goleiro que pegar meu pênalti automaticamente vai pra decisão de faltas comigo! Então vou fazer três rodadas, um chute em cada goleiro, vai dar mais ou menos aí três, seis, nove, doze, dezoito chutes! Acredito que no máximo aí vocês vão pegar uns dois ou três pênaltis! Então é melhor de três, são três rodadas, melhor de três pra cada goleiro, fechou? Então vamos nessa! Então são três rodadas, um pênalti em cada goleiro, vamos meter marcha! Primeiro pênalti é só pra ir relaxado, tá? Só pra soltar a musculatura, beleza? Ó, é importante que você olhe pro goleiro, ó! Olhe pro goleiro, tá? Já pegou! Já pegou! Beleza, Cássio! Tá um a um, hein? Não vai passar nada, hein? Bati mais um pênalti olhando pra ele, agora acabou! Não vou brincar, não vou brincar! Não vou brincar mais! Abaixou muito! Abaixou muito! Abaixou muito! Acho que eu tava, né? Errou! Não acredito! O Breno é o único que eu vou dar uma sarrafada é o Breno! Aí, Breno! Te odeio! Te odeio, Breno! Te odeio! Te odeio! Vou reto! Vou reto! Vou reto, vem! Não tem como não! Não tem como não! Não tem como não! Teoricamente, tecnicamente, ele seria na bolsa, o chão, o chão na bola da rede! Bom, encerrou a primeira rodada, é o seguinte, errei, né? Porque pegar mesmo, só o Cássio que pegou o primeiro pênalti, mas mesmo assim, vamos aceitar que ficou três defesas! Então, dos que eu errei, se eu errar mais uma, vocês já estão na falta! Mano, eu vou dar uma raquetada nesse goleiro, goleiro de touca! Goleiro de touca! Tá brincando, né? Sabe que pra mim é mais fácil o goleiro que fica sambando assim, né? Sabe por quê? Ó! Covarde! Mas você sabe que eu não posso perder pra vocês! Eu vou amassar o mamar agora, senhor! Mamar eu não posso errar! Vai mamar! Ali seria na bolsa! Eu não sei o senhor, eu não sei o senhor da rede! Eu vou encerrar no Luiz a segunda rodada, muito provavelmente com um erro apenas! Porque Luiz, não há a menor possibilidade de você pegar esse pênalti! Não há a menor possibilidade! Sabe por quê? Se liga! Não há a menor possibilidade de pegar esse pênalti! Não há! Segunda rodada, errei somente um! Tenho um, dois, três, quatro erros! Apenas, né? Quatro erros de dois, quatro... Mano! Doze pênaltis, quatro erros! Então muito bem! Sabe como é que acaba a confiança do goleiro? É ir na moral, ó! Não, desplicente mesmo! Ele não pulou, desgraçado! Ele não pulou! Uma pequena pausa no vídeo para o Momento Beleza! Meninas solteiras! Puta que pariu, velho! Meninas desimpedidas! Vocês são traídos, hein, mano! Meninas carentes! Que estão à procura de um novo amor! Você, menina, que pede para Deus! Um príncipe encantado! Ele chegou! Puta merda, velho! Então é o seguinte, ó! Não estou te botando pressão não, tá? Se eu fizer, tu tá fora! Se você pegar, você tá no desafio de falta! Beleza? Você tá muito pra cá, ó! Perigoso! Que eu posso dar lá no alto, ó! E eu não bati nem o pênalti no alto ainda! E vai ser em você! Tá bom? Você não saiu no desafio de falta, não saiu na foto, não saiu no pênalti... Mas tá aí o recado para as meninas solteiras que querem um novo amor! Ok! Se liga! Toma! Mais um eliminado, tá? Três pênaltis, ele pegou um. Então temos mais um eliminado, por enquanto, temos só um goleiro para o desafio de falta. Mamá também, chutei um pra fora e acertei um. Se eu fizer o Mamá, o Mamá tá eliminado, se o Mamá pegar, tá na falta. Que defesa! Mamá é mais um que tá no desafio de falta. Breno, tu é alto, mas tu não alcança. Mamá, aquela foi meia altura ou foi próximo do ano? Foi alto. Foi alto? Foi bem? Você foi bem? Vamos ver se ele pulsa, vamos ver se o Breno tá bom de tiro. O que é que isso aqui ficou? É o Breno. Covarde! Se o Breno pula, eu juro pra você que eu ia compartilhar em todos os grupos do WhatsApp da Quebrada. É o último, né? O último. Nunca pega a bola na mão do goleiro. Foi um prazer ter você no gol, tá, pai? Aí vai só acabar com o time. Vai mamar. Um prazer. Um prazer. Um prazer. O que é que é isso, Breno? Eu que agradeço. O que é isso? Tem algum desejo? Algum pedido? Quem sabe é uma revanche, né? Ah, ok. Não, o cliente sempre tem razão. Aqui é o goleiro que vai pro desafio das faltas. Mamá, que excelente defesa, apesar de que eu não vi. O rei de Diadema perdeu a corona. Sete campos. Cassius Clay. O garoto seducente. Então vamos lá pro desafio de falta. Venci o desafio de pênalti. Treine mais. Treine mais. Goleiro, só a perna de apoio é a esquerda, né? Só passar bem só. Opa! Pênalti! Na mão? Não, não. Por que a mão? Eu vou pegar esse goleiro. Toma no canto dele. Boa, bebê! Boa, bebê! Três pênalti nele, eu já perdi a primeira. Boa, bebê! Faltou força. Faltou força. Faltou força. Então o primeiro eu já perdi. Agora sobrou mamá pra mim. Uia, mano! Vai tomar bolada, hein? Marcos de alívio, né? Vai marco! Rol! Infelizmente não deu pra mim, né? Ganhei nos pênalti, mas perdi nas faltas, né? Quem perde paga castigo, né? Vai! Meu Deus do céu, bicho! Ai! Tá porra, bicho! Misericórdia! Quem que acertou na perna direita? Nossa! Ai, bicho! Quer a minha cama? Eu! Quer a minha cama? Eu! Então vai tomar bolada. No três, tá? Um... Dois... Toma! A última, tá? Dois! Agora no três, hein? Um... Desafio com o treino guarda-redes. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Rapaziada, muito obrigado. Tamo junto, até a próxima semana. Revanche, tá? Revanche de pênalti. Fala que empatou um de pênalti. É, empatou porque ficou na falta, eu perdi, nos pênaltis eu ganhei. Então revanche, a gente se vê numa próxima. Chama!